Música Salve galera, bem vindos ao canal Hymn Drawings Vamos estar trazendo um tutorial diferenciado Isso mesmo, vamos estar ajudando vocês a como trocar o emblema frontal do seu golbolinha Vamos estar pegando um cortador de unha ou uma chave de fenda Não tenho chave de fenda Eu perdi, não sei o que eu guardei Peguei o cortador de unha mesmo Com essa parte de cima do cortador de unha Vamos estar colocando aqui entre o emblema e a grade E fazendo uma pequena pressão para fora e está empurrando Com muita calma ele vai fazer um barulho e vai soltar Pegando aqui o nosso emblema Olha isso, que lindo Vamos estar aí fixando É só fazer o encaixe, já vem certinho na medida Ele faz um barulhinho também Faz track um barulhinho assim Quando dá o encaixe certinho A minha grade está um pouco solta galera Não sei, já veio assim quando eu comprei o golzinho Mas voilá, já está perfeitamente Olha isso, que lindo ficou mano E se você gostou desse pequeno tutorial De como está ajudando você a trocar o emblema frontal do seu gol Já deixa seu like E se inscreve no canal Um abração Fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal